Eita coisa linda pessoal, né? Olha que espetáculo estas flores. Estas flores que eu não sei o nome e vou descobrir com vocês. É campanula. Nossa, nunca ouvi falar dessa plantinha, gente. Estou conhecendo aqui com vocês. Mas olha que coisa linda, gente. Parece tão delicada essa florzinha, mas é muito, muito bonita, né? Olha, pessoal, que coisa linda. E está um precinho bem ponta, gente. R$19,00 essa plantinha aqui no Garda Center, em Olambra. Mais um compartilhamento aqui com vocês, pessoal. Deixa aí um joinha para fortalecer esse canal, tá certo? Beijo, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.